Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Conseguindo me ouvir, me ver legal? Oi André, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo! Bom demais, então! Tirando o frio, né? É, e essa chuva, né? Nem me fala! Como é que tá aí na área de vocês aí? Tudo tranquilo? Os familiares? Tudo belezinha? Pela enchente que deu aí? É, os familiares tem, mas a região aí do Vale do Taquari tá triste, tá? Foi complicado, né gente? Que loucura, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, o brasileiro, superações, eles conseguem se surpreender, conseguem dar a volta rapidinho e vai dar tudo certo. A gente já passou por uma pandemia, né? Então tá, então vamos lá, hoje a gente vai falar só do paper como combinado. Boa noite, Andriele, Diego, Felipe, Andréa, Laura e Márcio, Luiz, Yasmin, Annelise e os outros alunos que estão com a gente. E hoje a gente vai trabalhar com esse paper tão diferenciado. Vou diminuir aqui, como sempre, agora acho que já tô na tela certa. Trazer o navegador, acredito que todos vocês já conseguem chegar até aqui, bem tranquilo. Vocês vão vir em trilha de aprendizagem. Vai ter aqui logo na apresentação a parte do paper, do plano de negócio, socialização, do que vocês têm que fazer. E aqui ele diz, você deve estar se perguntando, como passo para saber o que é um plano de negócio? Seus elementos e como elaborar? Basta acessar aqui o modelo do plano de negócio. Então a gente vai baixar ele aqui e trazer ele aqui pra vocês. Quem que falou comigo ali no WhatsApp foi a Andréa? Não, eu entrei no meu aplicativo ali e a minha matéria fala sobre comunicação intersetorial, meu paper. Aí eu pensei, será que o meu é de outro grupo, então, nesse semestre? Eu achei estranho, porque não tem nada a ver com esse plano de negócios. Seminário Interdisciplinar, a importância da comunicação intersetorial. O que ele quer dizer nesse título? São a comunicação entre setores, administrativo, logística, chão de fábrica, todo aquele setor. A ideia não é bem essa, isso aqui é só uma sugestão mesmo. A ideia é a gente pegar exatamente como tá o modelo, que a gente baixou ele aqui agora. Vou fechar esse trem aqui, que a gente não precisa mais dele, habilitar. Isso, chamou atenção, porque os demais eram sempre o mesmo título, só pra tirar a dúvida mesmo, se eu tava no paper certo. Não, tá sim, tá sim. Aqui é que ele tava um pouco diferenciado mesmo, mas agora a gente já resolve ele aqui bem tranquilo. Se vocês tiverem a possibilidade de olhar na TV ou olhar no computador, é melhor do que o celular. O celular fica bem pequenininho mesmo. Mas qualquer coisa, vocês viram ele ali que vai dar pra ver aqui melhor. Então, aqui ele diz, o plano de negócio de administração, processos gerenciais, gestão comercial, insira o nome da empresa. A ideia é vocês montarem uma empresa que vocês vão apresentar essa empresa que vocês têm em mente, ou funcionando, ou ainda que ela está só no pensamento, que vocês querem abrir ao sonho de vocês de montar essa empresa. Então, vocês vão fazer um plano de negócio pra conquistar fundos ou um sócio. Então, tem que ser um plano bem estruturado que você vai apresentar pra alguém, pra um grupo de associados, futuro investidor. Então, como que vocês podem ter essa ideia melhor? Eu trouxe aqui um site pra gente que ele vai ajudar vocês terem uma ideia melhor. Vou colocar até esse link aí pra vocês. E aqui vocês vão ver, ó, programas de deveres para empreendedores mostram novas ideias e inovações. Então, a gente tem aquele Silicon Valley, que é um programa da HBO. Tem o negócio, que vocês já viram isso também, não lembrem qual programa que é. Quando o cara tem um negócio, ele está precisando de mais investimento e ele vai apresentar pra 3, 4 jurados pra ver se conseguem vender uma parte da sociedade, uma porcentagem, e eles vão investir esse dinheiro. Então, é bem interessante esse negócio. Tem esse outro aqui também, Take Brasil. Deixa eu ver mais qual aqui. O sócio, muito conhecido também. O chefe espião, aquele que o chefe fica disfarçado de funcionário. Acredito que a grande maioria viu também dentro da empresa. Então, são planos de negócio pra vocês terem uma ideia do que a gente pode descrever. Isso aqui vai abrir uma mente de vocês, assim, ainda mais quem só está estudando e nunca empreendeu ou nunca trabalhou dentro de uma empresa. Porque aqui na sala a gente tem diversas modalidades. A gente tem gerentes, a gente tem supervisores, tem chefes de empresa, empreendedores, mas também tem aqueles do chão de fábrica, tem aqueles que ainda só estão estudando, não estão no mercado de trabalho. Então, a gente tem vários. Então, isso aqui vai ajudar vocês a terem uma noção do que é negócio, do que é fazer um plano de negócio e o que é apresentar pra alguém esse plano de negócio. Então, aqui vai abrir muito a mente de vocês. Esse aqui vocês vão encontrar vários recursos que vocês podem ir. Pequenas empresas, grandes negócios, que dá de manhã cedo. Pô, é legal pra caramba, eu gosto de ver muito. E tem vários outros aqui que ele te dá várias ideias. Então, coloquei esse conexão aqui, Tocantins, o crédito pra eles. Podia abrir cada um desses links, mas aqui não é ideia. A ideia aqui é que abra a mente de vocês pra esse universo aqui de empreendedorismo, tá? Pra ajudar vocês a fazerem o paper. Aqui, então, fechei. Depois a gente vai seguir dentro desse modelo. Tá, professor? Como que eu posso iniciar o meu paper? Como é que eu posso iniciar esse projeto? Pô, pode ser várias coisas que vier na ideia. Pode ser um negócio de hambúrguer artesanal. Pode ser uma empresa de guincho. O, sei lá, açaí mania, que é aquele sorvete de açaí. Que aqui no sul, não sei se ele teria uma boa saída, mas eu gosto bastante. Isso é mais pro lado da Bahia. Então, é o empreendedorismo que você pode fazer pra cá. Pode ser de vestuário. Vou montar uma loja online. Fashion story online, alguma coisa assim. Americanizada, que eu vou montar ali uma salinha na calçada. Seu forte mesmo, vai ser venda online, uma loja online. É um plano de negócio, é um sonho que você tem. Mas eu aconselho vocês, como tutor e como experiência, façam esse projeto no campo que vocês atuam. Como vocês vão ficar no mínimo três pessoas? Não façam sozinho este plano, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro isso. No mínimo três pessoas, no máximo cinco integrantes. Vocês escolhem um deles que tem uma modalidade ou mais tempo de casa ou que conhece mais os setores de dentro da empresa que ele trabalha. E a partir daí, ele vai trazer vocês pra dentro dessa modalidade de serviço que ele já trabalha. Que ele vai poder orientar vocês na descrição de várias coisas. Então, foi assim que eu fiz com a outra turma nos outros semestres e funcionou muito bem. Não peguem um ramo, por exemplo, que vocês nunca atuaram. Porque é difícil de vocês fazerem. Se vocês já estiverem no mesmo ramo que vocês estão, mesmo que não é o sonho de vocês, aqui a ideia é que vocês saibam elaborar um plano de negócios, tá? Não é pra realizar um sonho. Mas se não estiver trabalhando e coisa e tal, vai no sonho mesmo. Mas fica muito mais fácil de vocês escreverem. Isso vocês não precisam colocar nome da empresa correto, coloca qualquer nome doido aí que vier na cabeça de vocês. Não precisa colocar endereço correto. Só o nome de vocês, isso aí sim. Mas o resto pode ser meio fictício, mas baseado ao modelo real que vocês já estão atuando. Aí é muito mais fácil. Vocês vão ver que esse paper acaba sendo mais fácil do que os outros que vocês já fizeram, que era só teoria. Aqui vocês vão pegar, realmente, juntar aquela teoria que a gente estudou até agora, junto com os livros também que a gente viu, e aplicar ela no universo descritivo, pra apresentação. Primeira coisa é escolher o título, do que você pretende fazer. Já montou o grupo da galera, tá tudo certinho. Aí a gente vai seguir essas partes aqui, que é da formatação. Indico vocês a fazerem uma logística reversa nesse tipo de trabalho. O paper, geralmente, a gente escreve um pouquinho aqui, e depois pra cá, e deixa a formatação por último. Pra facilitar a vida de vocês até da escrita, tentam fazer o contrário. Formata todo o trabalho de vocês de uma vez, e depois vocês vão seguindo. Tá, professor? Não entendi. Então bora lá fazer. Eu vou aqui colocar duas telas, então, já que vocês falaram que dá pra vocês visualizarem. Deixa eu diminuir aqui um pouco, que eu consiga ver ela inteira. E eu preparei uma outra tela aqui pra nós. Aqui. Essa tela aqui que eu tô trazendo pra vocês, é a mesma dessa aqui. Ó, bem tranquilo. Mas o que eu fiz? Eu peguei a parte do título aqui, ó. Vi qual era o tamanho. 14. Beleza. Coloquei o X ali, 14. E já fui seguindo. Letra time. Aí já conferi time, 14. Três linhas do parágrafo no máximo. E assim eu fui colocando. Onde eu vou colocar cada acadêmico. Já com a vírgula. Para separar alunos, é ponto e vírgula. Ponto e vírgula pra você separar. Hoje eu vou montar um paper pra vocês inteiro, do início ao fim. É importante que aí vocês vão anotando a dúvida de vocês. Aqui no último é ponto. E nesse aqui é só vírgula. Beleza? Ponto e vírgula é nos primeiros. Depois no penúltimo é só vírgula. E depois ponto final. Aqui é o nome do tutor. Então, beleza. Eu já vi que essa formatação aqui tá correta. O resumo é o primeiro que tem. Mas lembra lá que eu expliquei no paper? É o último que vocês vão fazer. Mas vocês já podem deixar a formatação lá. O que é formatação? Seleciona. Clica em cima. Tamanho 10. Time. Vem aqui nessa parte. Espaçamento simples. É 1. Aí aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Algum de vocês, integrantes, acredito que vai ficar responsável pela formatação. Vocês fazem isso daqui. Eu gastei pra fazer isso daqui exatamente 23 minutos. Então, tipo, bem tranquilo de vocês fazerem. E depois é só vocês colocarem as informações aqui dentro que já vai estar formatado. É muito mais tranquilo. Eu acho que o professor poderia disponibilizar esse link desse arquivo já ali no chat. Esse cara aqui? Eu não sei. Eu não tinha pensado nisso. Peraí, o que estão a fazer agora? Claro, mas a gente pode fazer o trabalho, entendeu? Segura aí que eu já mando de uma vez, né? Pô, já que eu fiz... O não eu já tenho, né? Ué, eu vou tentar ali. Isso aí, vai buscar o sim sempre. Vou mandar no WhatsApp então, tá? Se algum acadêmico perguntar durante a semana eu não responder, vocês respondem o que é, tá? Vão falar o que é isso. Pessoal que não vai assistir a aula hoje vai ficar meio perdido. Então aí vocês já explicam. Ele já está todo no esquema. Já botei bem tranquilão. Vai facilitar a vida de vocês na hora de montar o paper. Vou colocar ele aqui numa versão maior. Tá na gravação. Todo mundo conseguiu ver ele bem de boa como ficou. Aqui até o espaçamento, se vocês olharem. Ele está aqui 1,5. Aqui a formatação da citação. Ó, 10. Aí o tamanho também está aqui, ó. Simples. Não tem como errar, tá? Está bem tranquilo. E como errar tem, né? Lógico. Mas a proporção de erro é bem menor. Aqui ele diz na formatação que você tem que deixar um espaço acima e um abaixo. E está tudo redondinho. Todos eles eu já conferi. Tudo belezinha, tá? Então vai facilitar muito. É claro que cada um de vocês vão trabalhar, talvez, com um tipo de escrita diferente um do outro. Então a formatação, ela vai algumas vezes fugir do que está desse padrão aqui. Mas ele vai dar um início bem legal para vocês iniciarem. Vamos começar a fazer o nosso paper seguindo essas formatações. Se tiverem perguntas, vocês podem abrir o fone. É só levantar ali a mãozinha ali que eu paro, tá? De vez em quando, quando eu olhar para lá, eu vejo se vocês estão com dúvidas. Primeira coisa que a gente vai fazer, o título. Depois eu vou falando o que ele pede e vou fazendo. O título aqui eu escolhi um dos diversos que a gente tem aqui. Mas esse daqui, entre os modelos que a gente viu, eu achei ele mais razoável da gente escrever. Ele é inovador, é um pouco diferente. Eu vou tirar essa parte aqui do paper e eu vou lendo ele para vocês, que vocês têm aí também. Deixo esse aqui na íntegra, que eu acho que vai facilitar para vocês. Para vocês poderem acompanhar a ideia. Eu acho que vai ficar melhor do que dois. Vai ficar meio confuso, eu acho. Aqui, acho que dá para vocês verem legal. Leitores de cartão magnéticos. É uma coisa, talvez, um pouco diferente. Mas é uma empresa que um aluno já trabalhou nesse segmento. Então, eu achei ele bem válido para trazer para vocês essa ideia. E a partir daí, vocês vão elaborando de vocês. Vou inventar alguns nomes fictícios aqui, endereços fictícios. Vocês podem fazer o mesmo, devem até fazer isso. E aqui é só para a gente ter uma ideia de como vocês vão montar o plano de negócio de vocês. Ele já vai entrar na formatação. Eu não precisei fazer nada. Se eu quisesse simplesmente digitar em cima, ele já ia entrar na formatação certa. E fica beleza. Por que vocês devem fazer dessa forma? Porque quando vocês fazem direto no trabalho, vocês vão perdendo as informações. Quando vocês abrem dois papers, um com o modelo original e o outro para vocês descreverem, é muito mais fácil. Porque quem estiver no computador, consegue fazer essa divisão. Vou lendo o que pede e escrevendo. Vou lendo o que pede e escrevendo. Fica muito mais fácil de eu acompanhar. E aqui, deixa eu ampliar ele. Então, o nosso título a gente já tem. Agora, vamos trazer os nossos acadêmicos. Aqui, ele pede a letra Time 14, maiúscula negrito. Então, Time negrito. Se eu selecionar, é esse N que está aqui. Ele vai estar destacado. Tamanho 14, eu estou vendo ele aqui em cima. E a letra Time está aqui. O título deve ser claro e conciso, não ultrapassar três linhas, utilizar parágrafo único, não declarar em Enter no título. Não esqueça de excluir os comentários. Os comentários é esse que está escrito, como eu falei para vocês. Por isso que dois arquivos é excelente. Isso quer dizer o quê? Quando você for escrever algo, que você queira escrever mais, geralmente a gente tem mania de dar Enter e sair escrevendo. Então, é o que ele está pedindo para não fazer. Nesse caso, se eu quisesse continuar na mesma linha, eu ia continuar aqui e ele ia descendo naturalmente. Sendo que não pode passar de três linhas. Vamos para o título. Agora, a gente vai colocar o nome dos nossos integrantes. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Se eu for escrever tudo isso daqui, ia ter que ter muito mais horas. Aqui, a gente vai lendo e já colocando as informações. Vou pegar o nosso primeiro integrante. Ele vai se chamar Frozen Escobar. É o nome do meu gato, mas ele não tem sobrenome. Eu inventei um sobrenome aqui. O outro aluno vai ser Monalisa Sauro. É o outro gato. E aqui, vamos lá. Para não dar nome dos alunos. Então, a gente Tigresa Mortífera. E são esses três. Esse é o nome dos nossos acadêmicos aqui, fictício. Para poder fazer esse trabalho e não dar direitos autorais. Então, aqui, beleza. Já pedi autorização para utilizar. Bem tranquilo. Aqui, o nome do tutor. E vocês vão ver que ele está trazendo todos os tamanhos que já estavam configurados. Então, facilita muito. Arilho Silva Júnior. Quando vocês forem colocar isso, coloque assim. Não escrevam tutor, não. Só coloca Arilho Silva Júnior. Aqui embaixo, vai a Leonardo da Vinci. Estão todos eles na formatação pedida. 14. Simples. Tá? Tá show. O resumo é o último que a gente vai fazer. Então, eu vou deixar ele de fora. Palavras chaves. A gente tem que trazer as palavras que venham ao encontro ou ao título. Isso quer dizer o quê? Se a gente ver aqui as nossas palavras chaves. Que vai interagir com o nosso assunto, com o texto. Então, leitora de cartão magnético. Tem muito a ver com o meu título, que é leitora de cartão magnético. Então, eu coloquei ele aqui, que é uma palavra chave. Vou falar bastante dela. Aqui, certificação. Por quê? Essas leitoras de cartão têm que ter uma certificação. Você não imagina. Todo mundo fazendo pirataria com essas leitoras de cartão, clonando cartão. Isso existe. Mas elas não são certificadas. Então, tem que ter uma confiança quando você vai passar essa ideia do planejamento. Para o seu futuro investidor. Então, aqui você está dizendo que ela vai ter uma certificação. É importante aqui. E materiais reciclados. Aí que vem todo o diferencial. Por quê? Muitas máquinas já tem no comércio. Mas que usem reciclagem para ser montada, isso é inovador. Pelo menos eu não conhecia essa parte. Então, por isso que eu achei bem interessante colocar essa palavra chave no nosso argumento aqui. No nosso trabalho. E elas vão ser o carro-chefe da nossa estratégia. Introdução. Então, aqui a gente pode até repetir o título. O título está bem enxugado. Ele não está enchendo linguiça. Então, aqui eu coloquei a inicial. L, S, M. Leitores de cartão magnéticos. E agora a gente vem à parte da introdução. Parte da introdução. Lembra que eu falei para vocês não fazerem parágrafos de três linhas? É muito pequeno. O nosso modelo, ele diz, insira aqui a palavra chave com letra time, 10 separados por ponto e vírgula. No mínimo, três e no máximo cinco palavras. Estou dentro desse argumento aqui? Estou. O que está de errado aqui que vocês conseguem visualizar? Três palavras. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Excelente. Então, a gente tem que seguir exatamente o que está lá para poder fluir o nosso trabalho. Neste caso, como só tem três palavras, eu só coloco na primeira. Na segunda, pode ser vírgula. E aqui, no último, a gente vai colocar ponto. Então, vocês sigam exatamente o que está pedindo lá. Depois, o que mais ele pede? Tamanho 10. Tamanho 12. Então, aqui eu tenho que selecionar esse cara. Vim aqui e trocar por 10. Show. Aqui, formatadinho, tudo tranquilo. Beleza. Agora, na introdução, ele diz aqui para mim usar o tamanho 12, espaçamento 1,5 e negrito. A introdução. E essa parte aqui. Vamos ver se está lá dentro dos conformes. Tamanho 12, time, negrito e aqui o espaçamento 1,5. Achou. Exatamente o que ele pediu. Depois, ele pede para colocar um espaço entre o texto e o parágrafo que vai começar. Eu tenho que clicar aqui dentro e ter um espaço. Está vendo que está piscando aqui? Quer dizer que tem um espaço aqui dentro. Beleza? Aqui também tem um e aqui também tem um. Então, vamos trazer aqui na introdução. A introdução de um plano de negócio, você deve iniciar pela definição do negócio da empresa, de que setor, de que ramo que ela é, que ela vai inserir. Nesse tópico, você saberá como identificar e definir o seu negócio, sobre os objetivos da atividade que vocês pretendem atuar, pretende abrir a empresa. E o porquê vocês pretendem abrir essa empresa. Porque tem pouca concorrência, porque o faturamento é interessante, é um sonho de vocês. Tem que ter um porquê. Como será a organização e quais são as pessoas que irão trabalhar na equipe? O que quer dizer? Ela vai ser online? Ela vai ser fixa? Ela vai ter filiais? Ela já existe? Como é que vai ser? Quantos funcionários vocês precisam, interno ou externamente, para fazer o funcionamento todo da empresa? Que vocês não podem pensar só na fabricação em si, se vocês forem fazer algo de transformação. Tem muitas pessoas envolvidas, principalmente da entrega, da logística. Se vai ser terceirizado, se vai ser própria, isso a gente vai vendo ao decorrer aqui. E quais as motivações e oportunidades que gerarão este projeto, que vai fazer ele acontecer? Aqui ele já está na formatação, como vocês vão vendo. Tamanho 12, espaçamento, bem tranquilo. Então ele diz aqui. A LCM será uma empresa de automação comercial e bancária, que terá o objetivo de oferecer aos seus clientes tecnologia de ponta em máquinas para leitura de cartões magnéticos. Tudo com segurança, praticidade e com certificação UL. É uma certificação internacional. Muito importante. Aqui já disse tudo o que pedia ali na introdução, nesse primeiro parágrafo. Está bem objetivo, bem enxugado. Está dizendo o que ela vai trabalhar, qual é o campo de atuação e o que ela oferece de diferencial. Poucas palavras, esse parágrafo aqui ficou bem legal. Ah, mas você falou para não fazer parágrafo de três linhas. Aqui ele está três linhas porque foi muito enxugado. Foi realmente direto ao ponto. E logo embaixo ele vai colocar aqui uma citação. Por quê? Na citação ajuda referenciar o que você está descrevendo. O que vocês aprenderam nos outros trabalhos. Então quando você vai apresentar um projeto, tem que ter um fundamento também. Então para isso que você precisa colocar. Não precisa encher de citações igual que tinha lá nos outros. Ah, uma curta, uma longa, uma direta, uma indireta. Não. Agora uma ou duas, se quiser duas. Não há necessidade. Pode ser uma. Mas uma é importante pelo menos ter. Se puder colocar duas, está show. Mais que isso, não precisa. Então aqui eu vou trazer a citação. E para cá, vou selecionar isso aqui e vou colar. Beleza. Então aqui já está tudo certo. Bem tranquilo. Se eu quiser conferir. Tamanho 10. Aqui é simples. Recuo 4 aqui em cima. Para a elaboração do plano de negócio. Devem ser rigorosamente respeitados os padrões estabelecidos nos próximos parágrafos. A forma mais simples de montar um plano de negócio da forma requisitada. É substituir o texto pelo template do texto original. Ou seja, escrever em cima daqueles. Dá certo. Dá certo. A gente acaba se perdendo um pouco no final. Então é bom você ter um original e fazer no outro. Caso vocês queiram saber como fazer. Eu já mandei o modelo para vocês. Mas se vocês não tivessem. Era só baixar ele duas vezes. E colocar um original e o outro em construção. Dá dois nomes diferentes. Vocês abrem. Um é só para editar e o outro é um modelo para vocês lerem. O tamanho do papel. Antes de digitar o texto. Por isso vamos conferir a página. Se ela está ali a 4, 210 para 297. No modelo retrato. Está bem tranquilo. Vocês nem precisam visualizar. Porque já vem pré-formatado. Margem também 3. Superior 2. Isso quando a gente terminar. A gente dá uma olhadinha nessa formatação. Agora a gente não vai se pegar muito nisso não. Formato da página. Todo o texto deve ser justificado. O que é justificado? Aqui eu já deixei no esquema. Ele está com essa parte aqui reta no final. Se eu colocá-la aqui. Modificar centralizada. A direita. A esquerda. Então tem que ser realmente essa parte ali de... Essa aqui fica mais fácil. Aqui fica a esquerda. Aqui centralizado. E aqui a direita. É essa quarta opção aqui. Que vocês têm que ter em todo o texto de vocês. Menos em um lugar. Que é lá no referencial teórico. Quando vocês vão colocar o nome do autor aqui. Da citação que vocês citaram. Aí ele é nessa parte aqui. Na esquerda. Então deixa eu consertar ele aqui. E colocar ele de novo justificado. Beleza. Entendendo isso. Vamos seguir. Aqui ele pede o parágrafo. O que é o parágrafo? É essa parte aqui. 1 e 25. 1 e 25 é aqui. Exatamente onde está. É o 1 mais um pontinho. 1 e 25. Isso vocês têm que manter para todos. Aqui eu já coloquei. Ele já verifiquei em todos eles. Onde eu clicar dá 1 e 25 lá em cima. Geralmente ele sai fora da formatação. Quando você entra na página da internet. Você copia exatamente o que está lá. E cola dentro do arquivo. Aí ele muda a formatação. Muitas vezes o tutor. O pessoal que verifica essas partes de plágio. Já vê logo de cara quando é plagiado. Pela essa parte ali da formatação da égua. Ela já avisa que tem uma outra formatação. E aí a gente já vê logo que é da internet. Porque chama a atenção da gente. Então cuidam isso daí. Pontes time. 12. Espaçamento e-mail. E justificado. Beleza. Parágrafo alinhado à esquerda. 1 e-mail. As citações longas. Aí também tem ali o recuo. 4. Tamanho 10. Espaçamento simples. Igual que a gente já viu. Então vamos ver como é que ficou o trabalho. Então a citação ele trouxe exatamente uma citação que tem a ver com o texto. Que ele já está trazendo com o tema dele. Então olha. A marca UL certificado. Ou seja, a certificação emitida pela UL. É um dos símbolos com maior reconhecimento. Certificando que um produto cumpre com a garantia e os padrões de segurança e qualidade dos produtos dos Estados Unidos e Canadá. E faz com que seja altamente competitivo para sua livre circulação nos mercados internacionais. Isso ele trouxe da cabeça dele? Não. Ele trouxe dessa URT. Então o que quer dizer? Aqui lá no final. Se você pegou essa informação da internet. Você tem que referenciar de onde você buscou. Então eu trouxe aqui também a página para vocês terem uma ideia. Como é que vocês vão utilizar quando é uma página da internet. Nesse caso aqui. Então ele trouxe uma página. De onde ele tirou exatamente essa informação. Ele deu crédito aqui para RCT. Que é o nome da página dos créditos. Onde ele vai ser referenciado ao que ele citou ali. Que ele trouxe para complementar a fala dele. E é onde vocês vão encontrar mais informações sobre esse certificado. Então ele trouxe uma citação muito importante. E vai colocar no referencial que vocês possam confirmar a ideia dele. Citação lá embaixo. No referencial teórico. Eu vou deixá-la aberta para vocês verem depois como é feito isso. Observando as formas de pagamento e recebimento de contas. Verificamos que a utilização das máquinas leitoras de cartões. Vem crescendo. Tanto no comércio formal quanto informal. Hoje são raras transações comerciais e bancárias. Com cédulas de papel ou moedas. As máquinas de cartões. Como popularmente são conhecidas. São as maiores demonstrações do avanço tecnológico para a população mundial. Pode ser uma tecnologia em expansão. E com baixa concorrência. Optamos por entrar neste mercado. Oferecendo máquinas mais seguras. E confiáveis. Com baixo custo. E fácil manuseio. Aqui ele já está falando. O diferencial deles. Baixo custo. Por que? Baixo custo. Ele está trazendo produto reciclável. É lógico que ela vai ficar com um preço bem inferior. Que fosse transformado pela primeira vez. Então ele consegue manter um preço. E o mesmo a funcionalidade. Do que não utilizando materiais reciclados. A organização será composta por 10 colaboradores. Como está pedindo lá. Quantas pessoas iam participar. Sendo 7 com grau técnico. Que farão a execução das tarefas. Divididas em montagens do produto. Testes. Embalagem e expedição. E 3 com nível superior. Responsável pela administração e produção. Contabilidade e contratos. O que ele quer dizer? Que a galera que vai ficar no chão de fábrica. Responsável pela produção. Ou pela própria montagem. Pelo que a gente pode ver. Ele não vai trazer nada muito inovador. Ele já vai comprar as placas prontas. Fiações. Lá vai ser tipo uma montagem. O único talvez que ele vai utilizar. É a parte da reciclagem mesmo. Que é comprando de outros fornecedores. Plásticos que não é utilizado. Derretendo ele. Reutilizando para esse processo. O produto que ele vai utilizar. Já é um produto que foi utilizado. Para uma outra coisa. Para outros fins. Então ele traz aqui. A parte dos técnicos. Que pode ser pessoal formada no Senai. Que tem aqueles cursos técnicos. Direcionada para trabalho mesmo. Direto para as fábricas. E o ensino superior. Que precisa o pessoal formado em administração. Contabilidade. Aí já é um nível mais superior. Que é uma responsabilidade. Que vai gerar toda a empresa. Então por isso. Essa é a modificação. E ele deixou bem. Com ênfase ali. Quais são esses profissionais. Que vão atuar. Com os níveis de atuação. Dentro da empresa. De escolaridade. Os técnicos que já são treinados direto. Para mexer no maquinário. Na montagem. E os que vão trabalhar mais. Com a parte de raciocínio lógico. Precisa mais do ensino superior. Como administração. Contabilidade. E outras. Que podem vir aí ao encontro. Continuando. Ele diz. Nossa motivação. Vem de nossa experiência. Individual. E do conhecimento técnico. Adquirido a cada um. Em sua área. Ao longo de suas carreiras profissionais. Isso dá para a gente entender. Que são profissionais. De outras áreas. Que conversando. Resolveram montar. Um empreendimento. Então já dá para ver. Que não é ninguém. Trazendo a ideia do nada agora. Eles já trabalham. No campo de atuação. Então ele já tem uma. Larga escala. De experiência aí. Aí ele traz uma outra citação. Piramidal. M23. Diz que. Apenas 20% dos resíduos plásticos. Produzidos no Brasil. São encaminhados para reciclagem. Ó. Então já tem uma grande pegada aí. Um percentagem pequena. Em comparação. Aos outros 80% descartado. Irresponsavelmente. No meio ambiente. Pô. Legal demais. Ele já está pensando no meio ambiente. Colaborando para a ideia da empresa. As oportunidades são grandes. Por ser. Um mercado ainda em expansão. A tecnologia. Em pagamentos virtuais. Estão vindo total. Hoje em dia. Quem que anda com dinheiro no bolso. São poucos. Pelo menos a grande maioria. Ou é no celular. Ou no cartão. Dinheiro ao vivo. Já não tem. Então realmente. Venha ao encontro. Que ele fala. Há muita procura. E pouca oferta. Entraremos. Com dois diferenciais. Que é a segurança. Do produto com certificação. Que nem todas tem. Utilizando o plástico reciclável. Na construção das máquinas. Esse é um diferencial. Bem interessante. Tanto para o meio ambiente. Para o custo benefício. Então aqui. Ele já firmou. O que ele falou lá em cima. Fechou. A introdução. Já está beleza. Colocou aqui dois. Referencial teórico. Esse primedial. Da onde que ele tirou isso. Se eu clicar depois. Lá embaixo. No link. Lá onde colocou. O referencial. Eu vou cair nessa página aqui. Piramidal. Que é o nome da empresa. Onde ele colocou. E aqui está. Da onde ele tirou. Não está exatamente igual. Porque. Ali é uma citação indireta. Ele trouxe o nome do autor. Ou da página. E ele reescreveu. Com as palavras dele. Resumindo o que está aqui. Está trazendo. Tudo certinho. Tudo beleza. Como está pedindo o paper. Agora. Identificação do negócio. Aqui eu coloquei o recul. Para ficar mais bonito. Isso nada impede. De vocês trazerem ele para cá. No início. Só clicar aqui. Não tem algumas coisas. Que não precisa ser exatamente. Igual. Está lá no modelo. Aqui. Se vocês olharem o modelo. Identificação do negócio. Vai estar aqui. Só o recuo normal. De 1,25. Podem seguir o modelo. Que está pedindo. Tem que colocar. Uma página. Porque toda empresa. Hoje. É quase que obrigatoriamente. Ter uma página de internet. Certo. Para que? Para que ela seja encontrada. Não para o mercado nacional. Mas internacional. E não somente. Pelo mercado local. Que você possa atender. O Brasil. O estado inteiro. Ou ainda. O país inteiro. Mundialmente. Então. Por isso. Que é muito importante. Você também. Ter. Essa apresentação virtual. Aqui ele colocou. Identificação do negócio. Neste momento. Deve ser escolhida. A identidade do seu negócio. Quem o formará. E como ele será. Veja o que deve ser informado. O nome do negócio. E sua localização. O número de CNPJ. Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Como será. Trabalhando de forma. Simulada. Utilizando o CNPJ. Você pode colocar. Esse que a gente está trazendo aqui. Que é o CNPJ. Da Uneselv mesmo. Pode utilizar ele. Que não tem problema nenhum. Que é só. Vocês entenderem como funciona. Seus dados pessoais. Classificação da empresa. Qual vai ser o enquadramento delas. Vai ser. Microempresa. De pequeno porte. MEI. Empresa de pequeno porte. Como que ela vai ser enquadrada. Informar enquadramento tributário. Se vai ser lucro real ou presumido. Informar o tipo de sociedade. Se vai ser sociedade limitada ou ilimitada. Depende um pouco como que você vai utilizar. Vai ter sócios ou não. No caso de vocês vão ter sócios. Porque vocês vão fazer no mínimo com três. E no máximo com cinco. Então aqui vocês vão colocando isso. Então aqui pede. LCM. Leitores de cartão de magnético limitada. Aí é Nissan. Castilho. 640. Distrito Industrial. Portão. Coloquei um CEP doido aqui. E deu. São informações fictícias. Telefone também. Do site de vocês. Então a gente utilizou isso aqui. O LMC. Leitoras.com.br. Beleza. Vocês vão lá em domínio.com. E coloca para ver se já existe ou não. Quando vocês forem abrir um negócio. Porque às vezes vocês colocam aqui. E vai lá e já existe essa empresa. Então tentam vocês já verificarem lá. O funcionamento. E vocês vão aprendendo um pouco mais. A leitura de cartões magnético. É uma fábrica de máquinas leitoras de cartões. E será registrada como sociedade limitada. Utilizando o sistema de tributação simples nacional. Classificada como empresa de pequeno porte. EPP. Será composta por três sócios. Com experiência e habilidades. Nas áreas afins. São elas. Frozen. Escobar. 49 anos. Casado. Tem participação de 40% de capital. Cargo de diretor. Presidente. Ele quem vai assinar os documentos. E os contratos em nome da empresa. Então já deu ali exatamente o que ele vai fazer. Qual é a área que ele vai ficar responsável. Monalisa Sauro. 30 anos. Casada. Tem participação em 30% do capital da empresa. Cargo de diretora. Responderá pela produção. E contato com os clientes. Ela vai ficar ali. Entre essa parte de monitoramento. E a Tigresa Mortífera. 30 anos. Casada. Tem 30% de capital da empresa. Cargo de diretora financeira. Ela vai responder pela parte fiscal da empresa. Aqui já disse a participação. De quanto cada um vai ter. 30%. 40%. 30%. São 3. Então 30, 30, 60. Mais 40, 100. Dá os 100%. Como que ela vai ser enquadrada. Tudo bem resumido. Bem tranquilo. Logo em seguida. Aí vocês tem que colocar o endereço de cada sócio. Identificação do negócio. O que vai ser a atuação. A página da web. O CNPJ. A participação. O enquadramento. E o endereço de cada sócio. Achou ali. É registro.com. Show de bola André. Deixa eu trazer aqui para vocês. E vocês colocam ali. E pesquisar. Ele já vai daqui. Leitoras.com.br. Domínio. Disponível para registro. Quer dizer. Não tem ninguém com esse nome ainda. Então beleza. Eu posso registrar ela. Geralmente quando vocês tem uma ideia. Que realmente vocês pretendem avançar. Registram antes. Vão ali. Vocês vão pagar anual. Sei lá. Vai dar. Ali tem até o valor. 40 reais no ano. E fica garantido. Tem empresas que esquecem de fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui. Parmalat. Bem conhecida. Hoje ela não está atuante. Mas é um nome forte no mercado. Ah beleza. Eu tenho lá um negócio de leite lá. E vou utilizar o nome Parmalat. Que já fez todo o marketing. Todo mundo já conhece. Se falar e colocar que agora eu sou a Parmalat. Se o dono da Parmalat não tivesse feito isso. Registrado o nome deles. Qualquer outra pessoa poderia tranquilamente utilizar esse nome. Por que? Ela não paga. Mas eles continuam pagando. Mesmo não utilizando a Parmalat. Deu para vocês entenderem? Quer dizer. A marca muitas vezes vale muito mais do que a empresa. A marca hoje ela é conhecida. Bem tranquilo. Acho que eles estão enfrentando bastante disputas judiciais. Por isso que ela não está no mercado. Mas o nome ainda existe. Então ninguém pode registrar com esse nome. André. Obrigadão André. Valeu. E aqui a gente viu os endereços. Tudo certinho. Tudo beleza. Pode ser fictício. Igual que eu coloquei aqui. Não tem problema nenhum. O interessante é vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês. Agora a gente vai para a definição do negócio. Então o que ele pede aqui na definição do negócio? Nessa seção deve descrever o seu negócio. Deixando bem claro. Para que ele é criado. Apresenta uma forma resumida como o negócio será montado. O local escolhido. O setor de produção. Prestação de serviço. Tipos de produtos e serviços que serão oferecidos. Esse item é fundamental para que o leitor entenda o que é o negócio. E sinta que ele está bem planejado. O cara que vai comprar a sua ideia. Ele vai ter firmeza da sua descrição. Do realmente o que vocês mandarem para ele. Porque primeiro vocês vão mandar o projeto para ele. Para depois apresentar. Já para ele já ter uma ideia. E já escrever as futuras dúvidas que ele vai ter. Para perguntar quando você fizer a apresentação. É o papel que eu vou fazer com vocês. Quando vocês foram apresentar. Vão me mandar o modelo antes. Eu vou ler ele. O que eu tiver com dúvida. Eu vou anotar e depois perguntar a vocês. Quando vocês forem defender o paper de vocês. Está bem tranquilo. Que também eu vou explicar em uma outra aula. Como vocês vão fazer isso. Esse item é fundamental para a gente conseguir entender. O planejamento não aumente nem diminua as suas vantagens. Escreva tudo detalhado o máximo possível. Uma dica é utilizar o bom senso da realidade. Por exemplo. Tem um aluno que ele me apresentou uma loja. E distribuísse mundialmente. Que fosse tão forte quanto a Renner. Magazine Luiza. Fugiu bem da ideia. Porque eu fiz um monte de perguntas para ele. Como eu conheço esse ramo. E ele não sabia me responder. Então às vezes o menos é mais. Então por isso que é melhor vocês colocarem dentro da realidade de vocês. Que vocês não se confundem. Vocês já vão estar dominando a área de vocês. Ele nem trabalhava com lojas. Nada disso. Era só um sonho. Então ele se perdeu totalmente nas perguntas que eu fiz para ele. Não é para vocês terem uma ideia. Que nem sempre pintar um negócio bonito demais. E não é melhor fazer só um rabisco e dizer. É isso aí. É o que eu sei até agora. É o que eu atuo. E o que eu domino é isso. Então é melhor. Então neste caso. Fuja de uma coisa. Se espelhando em algo que já deu certo. Ah eu quero montar uma. Sei lá. Indústrias de computadores. Tipo Apple. Windows. Pô. É um negócio que vai fugir da alçada de vocês. Então trazem coisas menores. Mas para dentro da realidade. Que vai ser bem mais fácil de vocês falarem. E desenvolver esse projeto. Isso mostrará que você está preparado. E com os pés no chão. Para montar o empreendimento. Dando um exemplo. O cara vai vender para vocês. Uma ideia de uma loja. Loja um fashion. Não sei o que lá. E ele vai apresentar a vocês. Que ele quer ser uma distribuidora. Tipo Renner. Ter várias filiais. Magazine Luiza e coisa e tal. Vocês comprariam ideia dessa pessoa? Simplesmente deles estão te apresentando. E coisa e tal. Para você ser sócio deles. É lógico que vocês não comprariam. Essa ideia. E eu acho que ninguém. Porque você quando vai fazer isso. Você já tem que ter toda uma estrutura. O negócio é o dono da Renner. Ou o dono da Magazine Luiza. Fizer essa proposta para outros investidores. Aí já é um mercado que já está em extensão. Ele já está no mercado. Já visualizado. Já sabe mais ou menos. Como que funciona toda a logística. Aí é diferente. Agora quando você vai montar um negócio só da ideia. Aí não. Muitas ideias para realmente ser funcional. Tem que ser mais pé no chão. Mas na realidade. Leitores de cartão magnético. É uma empresa de fabricação de montagem de leituras de cartões. Nosso processo de produção é bastante técnico e qualificado. Com áreas de projetos, produção, montagem, testes, embalagens, expedição. E no nível de investimento é considerado médio. Comparado com os concorrentes. A mão de obra requer qualificação técnica. Pois trabalhamos com um produto diferenciado. É uma empresa que possui um bom nível de rentabilidade. O investimento inicial é de R$ 600 mil. E foi integralizado. Sendo 40% do Frozen Cobar. 30% Monalisa. E 30% da Tigresa. Ambos os sócios. A empresa possui uma pasta de contatos com clientes interessados no produto. E que já tem interesse nas primeiras 100 unidades. Ou seja, quando ele vai oferecer o projeto dele. Ele já fez a pesquisa de mercado. Já ofereceu a ideia. Talvez até uma parte do projeto já de vendas. Se há interesse ou não para os consumidores. Que são os clientes que geralmente tem mercados. Tem lojas. Os que usam as máquinas de cartões para vender os seus produtos para os clientes dele. Que ele já fez uma pré-seleção de alguns clientes. Para as primeiras unidades. Que é aquela que faz o impacto. Para ver como que o mercado vai reagir. Ele já tem já esse suporte aqui. Então é muito interessante para o cara que vai investir. Ele já tem ali uma parte de R$ 600 mil de cada integrante. E ele quer oferecer esse projeto para alguém mais investir. Entrar como sócio. Talvez um pode entrar com mais R$ 100 mil. Ou com mais R$ 200 mil no negócio. Uma folga. Porque esses R$ 600 mil foi para montar toda a estrutura. Comprar os materiais. As matérias-primas. E contratar o pessoal. Agora ele precisa de um capital de juros para trabalhar firme em cima do mate. Em cima da propaganda e coisa e tal. Então ele vai precisar de mais dinheiro. Ou ele pega num financiamento no banco. Que ele também tem que apresentar o projeto. Ou ele vai tentar trazer um investidor ou um sócio. Então esse projeto vai servir para isso. A estrutura da equipe. Ele diz aqui. O que ele pediu nessa definição do negócio. Apresentar rapidamente um parecer sobre os sócios. E sobre os principais funcionários. Qual é a formação. Quais são seus conhecimentos. E suas experiências de cada um. Quais serão suas tarefas quando o negócio começar a funcionar. Para o leitor o seu plano de negócio. Um empreendimento liderado por pessoas. Sem experiência e sem capacidade. Não é um bom negócio. Então por isso que é mais difícil você vender algo que. Já está na mente. Então quando você já vende algo que já está em andamento. Já tem uma estrutura já realizada. Caminhada e é muito mais fácil. Por isso mostra o contrário. Que você e sua equipe são capazes. Tem motivação. E uma garra para alcançar o sucesso. Quer dizer. Cada um já vai entrar com capital considerado. 600 mil reais. Então pô. O cara não está brincando. O cara realmente tem ideia. Tem experiências no mercado que eles estão querendo atuar. Então todos eles são veteranos. Então muito mais fácil de talvez eu entrar nessa sociedade. Ou investir o meu dinheiro. Para depois ter um retorno. Então ele trouxe aqui. O diretor-presidente Frozen. Trabalhou 26 anos com produção de leitores de cartão magnético. Na indústria de Jacom. Na área de produção. E posteriormente administração. Então ele tem experiência na parte de produção. E na área administrativa. Está bem legal aqui. Diretor administrativo. Vamos analisar. Então o que vai ser. Trabalhou 15 anos com produção industrial. Na área de gestão. Então entende de produção industrial. E a área de gestão. De comandar pessoas. Igreja. Trabalhou 18 anos na indústria metal mecânica. Legal. Entende desse ramo. Em contabilidade. Show também. Ah. Eu vou precisar também. De um operador. Uma mão de obra que eu vou precisar. São três técnicos em eletrônica. Três técnicos em mecânica. Serão orientados. Em hora Mona Lisa. Sauro. No processo de fabricação. Montagem. Testes. Embalagem. Expedição. Ela vai ficar responsável por esse setor. Sabemos que a gente precisa de mais pessoas. Aqui o motorista. Eu coloquei o Prince Rei do Deserto. Ele trabalhou oito anos na empresa. Minotauro Transporte Cargas. Como motorista. Minuano. Não Minotauro. Já estou na mitologia grega. As vendas são feitas na fábrica. E as entregas de pequenos e grandes recomendas. E são feitas pelo motorista. Isso quer dizer o que? Esse motorista já tem experiência no mercado. Agora vamos falar um pouco sobre a motivação. E as oportunidades. Aqui ele traz mais detalhado ainda. Tá galera? Da embalagem. Coisa e tal. Motorista. Ali eu já estou resumindo um pouquinho para não ficar tão extenso. Então aqui nesse quinto item ele traz motivação e as oportunidades. Então motivação e boas oportunidades são decisivas para o sucesso do negócio. Quem estiver alinhado no plano de negócio estará de olho nesses itens. Relativo ao tópico. Relate neste tópico de onde vem a sua motivação. Por que você escolheu ser dono do próprio negócio. Essa decisão veio de um sonho ou um desejo pessoal. Você e sua equipe estão motivados o suficiente para enfrentar os desafios e dificuldades que virão. Não vão pensar que o negócio é 100% maravilha. Que não é. E seja realista. Apresente resumidamente sobre o que faz o seu negócio ser uma boa oportunidade. Como vantagem em relação aos produtos concorrentes. Inovação, boa localização. Mostra que ele tem grande chance de dar lucro e que você e sua equipe estão determinados a vencer. Então aqui a gente tem que mostrar várias coisas. Principalmente saber. Pô, eu vou investir, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Em quanto tempo isso vai ocorrer? Motivação então. Vamos ver o que ele trouxe para nós aqui. Trabalho na indústria de automação bancária e comercial. Fazem 26 anos. Comecei no chão de fábrica em 96. Aos poucos fui me interessando pela tecnologia. Me especializando em algumas áreas. E fui crescendo aos poucos. Com conhecimento adquirido. Fiz contato com vários fornecedores e clientes. E sempre fui motivado por eles a abrir meu próprio negócio. Virar um empreendedor. Olha que legal. Certo dia resolvi me especializar em como se tornar um empreendedor. Então entrei na faculdade. Com minha selva e lógico. E fui fazer administração. Conheci meus futuros sócios. Duas pessoas com os mesmos sonhos e ambições que eu. E isso foi o que nos incentivou a sair da indústria. Onde trabalhavam. E abrir nosso próprio negócio. Bem tranquilo. Bem legal. A definição de motivação deles. Oportunidade. E vamos trazer. Lembrando que é um espaçamento só. Se tiver dois cursos piscando. Vocês dão um jeito de removê-lo. Onde mais vocês podem ver o espaçamento. Lembra que essa ferramenta aqui de cima. Ele aparece aqui. Esse estranho aqui. Quando aparecer dois desses. Quer dizer que tem espaçamento demais. Cada um deles aqui tem um. Então está tudo tranquilo. Se aparecer dois. Tipo assim. Aí vocês tiram um. Então essa ferramenta ajuda bastante. Só desativar depois ela some. Show. Vamos ver as oportunidades. Pode ser um mercado em expansão. Onde há muita procura. E pouca demanda. E por termos. Já uma boa bagagem. Do conhecimento do mercado. Assim como uma rede de contatos. De clientes e fornecedores. De longa data. Acreditamos que estamos prontos. Para levar o nosso produto. Para o mercado. Com o diferencial. Na segurança. E baixo custo. Com o uso de materiais recicláveis. Também trouxe aqui. As oportunidades. Que eles estão trazendo. Que é a carta de cliente que eles já tem. O produto e a experiência. Descrição dos produtos e serviços. Nessa etapa. Descreve. Os produtos e serviços. E suas principais características. Como. Dados do produto. Que você vai vender. A dimensão. Embalagem. Metodologia. De atendimento. Que você vai utilizar com o seu cliente. Os benefícios. As características. Que você vai precisar para a construção. E vocês utilizam. Ponto e vírgula. Aqui vírgula. E o outro ponto. Penúltimo. E o último. Ele diferencia. Então aqui vírgula. Depois ponto final. O resto tudo ponto e vírgula. Então o que ele diz aqui. Descrição dos produtos e serviços. O produto oferecido pela nossa empresa. Será. Máquinas de leitura de cartão magnético. Aceita todos os cartões de pagamento. Por aproximação. E QR Code. Comprovante de pagamento. Via e-mail. E SMS. Bateria de létium. Létium. Alguma coisa assim. De longa duração. Dimensão do produto. 80 vezes 140 vezes 30. É altura. Largura. E profundidade. Alguma coisa assim. Embalagem de papelão reciclagem. Onde vai chegar até o cliente. Reciclado também. Quando vai fazer a entrega. Por exemplo. Pelo correio. Alguma coisa assim. Dimensões da embalagem. 100 por 180 e 45. É onde ela vai entrar. Vendas online. Prete grátis. Para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então quer dizer. Quando for em outro estado. Ele vai ter uma taxa. Que o cliente que vai ficar responsável. Por fazer esse pagamento. Dentro da área onde vai ser a atuação. Rio Grande do Sul. Para qualquer parte é gratuito. Não possui taxa de anuidade. Isso seria o sonho de consumo de qualquer um. Ele está vendendo somente a máquina. Não o serviço. Você vai pagar sobre a venda. Para uma outra empreendedora lá. Mas não para eles aqui. Eles só trabalham com a parte mesmo de venda. Da máquina. Tecnologias. Nessa etapa. Será apresentado um processo de fabricação. Elaboração dos produtos. Serviços. Tecnologia. Que vai ser utilizada. Antes de tudo. É necessário informar. Como se dará a fabricação desse produto. Matéria-prima. Do produto. Que vai ser vendido ao consumidor. No caso de uma empresa. Serviços. É necessário apresentar. Cada passo de apresentação. Esses serviços. Como eles vão ser realizados. Se o negócio for comércio. Apresentar. O processo de compra e venda. Dessas mercadorias. De onde vem. Para onde vai. Parte de logística. Principalmente. Além disso. É necessário dar informações. Sobre quem? Os fornecedores. Importantíssimo. Os distribuidores. E sobre a mão de obra. Empregada. Que vai realizar. Todo esse trâmite. Pode. Pode. Também apresentar. Os tipos de tecnologia. Utilizada. E de onde ela vai vir. Para dar fluxo e agilidade. A produção. Do nosso layout. De fabricação. Será. Da seguinte forma. Área para recebimento de materiais terceiros. E estoque. Área para montagem dos componentes. Com esteira de 10 metros. Ao lado da esteira. Verá sete postos de trabalho. Para dar sequência a montagem. Área de teste de produtos. Com dois computadores ligados na internet. Área de embalagem. Estoque produções. E a área de expedição. Onde vai ser entregue para o caminhão. Levar até o seu destino. Também contemplará. Área de escritório. E sanitários. Então aqui ele está trazendo toda a estrutura que a empresa vai ter. Trouxe uma imagem. Aqui o layout de arranjo físico. Também é o projeto feito pelo autor. Aqui vocês podem vir aqui e tirar o espaçamento. Neste caso ela é simples. Tem que ficar grudado a imagem. E eu gosto mais que ela fica aqui nessa parte aqui. Vocês podem trazer ela no recuo. Bem pequena. Que ela não seja muito longa. Que o importante aqui é só trazer a ideia. Ele está trazendo a estrutura como que vai ser. Aqui onde está em verde são as portas. Onde os caminhões vão estacionar. Para ser carregado. E aqui onde vai ser a esteira. Onde vai ter aqui os postos de trabalho. Que eles vão fazer a montagem. Como a gente percebeu nesse layout. Agora ficou muito mais claro. Saber que ele não vai reciclar o produto. Ele já vai ter fábricas que já vão trazer o produto. Praticamente com o material reciclado do molde que ele entregou. E a partir dali ele vai trabalhar mais com a parte da montagem do produto em si. Então ficou bem mais claro agora. Essa parte que ele não vai se envolver com a parte de reciclagem. Ele vai apenas trabalhar com o produto reciclado. Aí está o diferencial. Mais vantajoso. Menos pessoas nesse processo. O prédio da empresa terá 800 metros quadrados. Para comportar todos os lealdes da fábrica. E estará localizado no Distrito Industrial de Portão. Com fácil acesso. Para o UAU. Empresas. Logística. Uma parte de logística dela vai ser bem tranquilo. Próximo a BR. Alguma coisa assim. Corpo de bombeiro. Brigada militar. Também contrará com um plano de combate. De prevenção contra incêndio. Por causa aqui da parte dos bombeiros. Vai ter que ter isso mesmo. Conforme a lei. O processo para a produção das máquinas leitoras. Cartão. Seguirá o seguinte roteiro. Roteiro de material. Recebimento. Área de estoque. Material são. Carenagem. Plásticas. Teclas. Placas eletrônicas. Parafusos e etiquetas. Olha. Bem simples. O material deve ser distribuído em sete postos de trabalho. Conforme a etapa do processo de produção. Como a gente viu na figura. Primeiro posto. Montagem das teclas. De ordem alfabética. Carenagem plástica. Passo a passo. Depois o segundo. Posto. Colocar as mantas de contatos na fixação das teclas. Terceiro. Posicionar a placa eletrônica. E as mantas no contato. Verificar as suas fixações. Se ficou tudo certo. O quarto. Colocar a bateria. Látion. E ela é duradoura. A placa eletrônica. Na placa eletrônica. E o quinto. Fazer as ligações dos cabos. As placas eletrônicas. Ligando com a manta. E o contato das teclas com a placa eletrônica. E testar. Para ver se deu tudo certo. O sexto. Faz a expedição visual. Vê se está tudo certinho. Ajudicação de todos os pontos interior. As montagens. Os componentes. E depois fechar a carinagem. E os parafusos. Para ela ficar visualmente legal. Sétimo. Colocar a tinta. Lá. Na cabeça dos parafusos. Para quando você der uma garantia. Se a tinta for violada. Sai fora da garantia automática. Então ali ele já vai estar descrito no manual. Onde será ligado os computadores. Para a instalação do software. Ter a realização das baterias. De testes. Após os testes de produto. Vai a embalagem. Onde a embalagem são individualmente. Em caixas de papelão. Depois o produto é enviado para a área de expedição. Ou de estoque. Todos os processos. De produto e equipamento. Até a expedição. Vai durar cerca de trinta minutos. Tendo capacidade de produção de trezentos e vinte equipamentos por mês. Olha só. Aqui ele já está me dando tudo muito mais claro. Para mim ter uma ideia de como vai funcionar esse processo em si. A vantagem competitiva é aquilo que o seu produto e serviço tem que os produtos dos concorrentes não tem. Beleza? Quer dizer. É uma vantagem. É algo a mais. Um plus. E é o que faz selo único no mercado. Pense por que os clientes vão escolher o seu produto e não o do concorrente. Nesta etapa vão apresentar os benefícios que ela vai trazer para o cliente. E suas vantagens e suas características. Presta atenção nesses detalhes. Aqui se eu quiser confirmar. Tem dois. Eu tenho que tirar um. Agora está ok. Aqui tem dois. Eu tenho que tirar um. Benefícios e vantagem competitiva. As principais vantagens são o que? Os nossos produtos possuem baixo custo por uso de matéria reciclada na produção. Quásico reciclado nas carenagens e teclados. Isso faz com que tenhamos um preço mais atraente. E por termos uma certificação UL. Que garantirá a segurança internacional dos nossos produtos. O que fará o nosso produto ganhar a preferência do cliente? Será produtos robustos, leves e práticos para monizeio. Aceita todas as bandeiras de cartões. Aceita pagamento QR Code de aproximação. Bateria Latium. Longa duração. Entrega grátis todo o Brasil. Aqui ele já deu uma contraditória no que ele falou lá em cima. Então aqui. Prete grátis para... Para... Estado do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. A gente já vê alguma coisa ali. Não possui inuidade. Rapidez e agilidade na entrega. No conforto do seu lado. Definições de preço. O preço é uma importante arma do empreendedor para aumentar suas vendas. É necessário fazer uma análise dos gastos com produção. O quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto ou serviço. O qual o preço da concorrência. Após ter estas informações, é possível estabelecer um preço ao produto e o serviço. Nesta etapa, apresente vantagens sobre o seu preço na concorrência. Algumas promoções. No futuro, você pode até mudar esse preço. Definição de preço. A gente tem pesquisamos no mercado de venda da concorrente oscila. Entre R$ 500 e R$ 1.000 a unidade. Como usamos a construção de nossos produtos materiais de esclado. Conseguimos chegar a uma média de preço mais abaixo que as vendas de R$ 350. Pô, ficou legal. Se a concorrência que o mínimo é R$ 500, ele já consegue baixar para R$ 350. Bem interessante. Este valor. Ficamos em uma zona mais confortável para competir. Falando em valores lucrativos, nosso lucro é de 47,1% ao ano, conforme demonstrados nos cálculos de lucratividade abaixo. Se vendermos 31% dos nossos produtos, já atingimos o ponto de equilíbrio do nosso negócio. Ou seja, as receitas se igualam aos custos. Pô, legal. Está bem detalhado a visão dele. Conseguem visualizar aqui o cálculo até que ele faz. O cálculo do equilíbrio, como que vai funcionar. Isso aqui ele pegou lá do livro, bem tranquilo. Ele colocou um valor aproximado aqui e quanto sairia essa receita. Então, está trazendo bem detalhado mesmo quanto que ele precisava para manter a empresa equilibrada durante o mês. Se alcançar aquele patamar, está tranquilo. O resto que passar é lucro. Está tirando as despesas com funcionário, montagem, aluguel e tudo mais. Então, traz aqui o equilíbrio bem legal. Está bem explicado essa parte aqui, como que ele fez essa definição dos preços. Ele trouxe um cálculo bem tranquilo de entender. O setor. O objetivo deste tópico é mostrar com clareza por que é vantagens abrir um negócio no setor que você está escolhendo para o seu empreendimento. Defina bem o seu setor. Será comercial, indústria ou serviço? Para esta etapa, é necessário descrever todas as características do ângulo em que seu negócio vai atuar. Além disso, é necessário apresentar a sua importância na região. Se existe muitos concorrentes sobre como as pessoas veem o tipo de produto ou serviço que você vai oferecer. O que você vai vender, quantas pessoas procuram por ele. Analise ainda os riscos que podem ocorrer ou apresentar. O governo faz algum tipo de controle de produção desse produto ou serviço que você vai oferecer. Você pagará algum imposto especial sobre ele, se é produto perecível ou não, químico ou não. Existe matéria-prima na região para a fabricação do produto. O setor está abaixo ou em alta. Existe alguma tecnologia melhor do que a sua. As vendas serão efetuadas por fatores geográficos, como temperatura, estações, ano e tempo. O setor de automação bancária e comercial para fins de pagamento de contas está sempre em alta. É um mercado competitivo, mas está sempre em expansão, tornando uma área livre e aberta para novidades tecnológicas. Nós estamos focados no nosso mercado regional. O faturamento com investimentos poderemos expandir para o mercado nacional. Nossa planta será instalada no Distrito Industrial de Portão, Rio Grande do Sul. Estaremos próximo do centro das cidades, onde há uma grande oferta de mão de obra e a localização é de fácil acesso. Estaremos também próximo ao Senai, onde podemos captar mão de obra especializada de baixo custo. Olha só que maravilha. Então até essa parte de onde vai ser a localização, ele já trouxe todo detalhado e onde vai trazer essa mão de obra. Então está bem tranquilo de você entender essa parte do setor, que é uma parte em alta, sempre em alta. A área bancária realmente. Então se ele vai utilizar essas partes de cartão para a área bancária também está valendo. Clientela. A satisfação do cliente deve ser a razão do seu negócio. Para satisfazer o cliente, você precisa primeiro conhecê-lo. A pesquisa de mercado ajudará você nisso. Só através dela será possível criar estratégias, melhorar o seu produto e serviço, para agradar o cliente e calcular o quanto irá vender. Informe aqui qual será o consumidor do seu produto. Diga onde ele está e qual é o seu perfil, idade, sexo, condições financeiras, sociais e estilo de vida. Quais as suas necessidades e comportamentos. Calcule também a quantidade de possíveis consumidores ao seu alcance, regional e nacional. Mostre que existe um mercado consumidor para o seu produto e serviço e o que você fará para atendê-lo. Como se trata de um produto de pagamento de cartão de crédito, o mercado consumidor é bastante amplo. Desde comércio informal até agências bancárias. Em suma, atinge todas as classes sociais. Estaremos no início focado no mercado regional, mas futuramente estaremos vendendo a nível nacional, onde há um comércio ou vendas de qualquer produto. Há uma necessidade de máquinas para leitura de cartão magnéticos. E nós queremos estar lá, levando o que há de melhor para os clientes. Ele já vai pegar todas as classes, A, B e C, bem de boa. Mercado muito amplo, muito baixo. Está direcionado em agências bancárias, quer dizer, já tem uma cartela de clientes dentro dessa área. Bancárias, todas as cidades já tem. Rio Grande do Sul, então, um monte. E depois eles vão para outros mercados fora do estado. Mas está bem objetivo aqui, bem pé no chão, digamos, para ele iniciar o processo dele. Fornecedores. Neste ponto, apresentamos as empresas escolhidas para fornecer a matéria-prima, para a fabricação do seu produto e para o desenvolvimento do seu serviço. Vamos citar também os fornecedores, máquinas, equipamentos e materiais. Apresentar o local onde as empresas estão situadas e como elas foram escolhidas. E quais os pontos fracos e fortes para cada uma delas e o nível de qualidade dos seus produtos. Muita atenção nas escolhas dos fornecedores, pois ela vai afetar diretamente a qualidade do seu produto e serviço e o sucesso do seu negócio. Fornecedores. Trabalhamos com dois fornecedores de peças para a fabricação de nossos produtos. A primeira é a Masa, plásticos localizada na cidade de Caxias do Sul e Rio Grande do Sul, responsável por desenvolver a carenagem e as teclas de nossos produtos. Então a gente já sabe quem é que vai fornecer para ele isso. Ela foi escolhida porque está bem próxima de nossa cidade, duas horas de distância e por ter um preço mais em conta para a nossa produção, utilizando o material reciclado. A segunda é a ZSY, uma empresa chinesa com representantes em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, que é a nossa fornecedora de placas e peças eletrônicas. Todos os nossos fornecedores têm um bom preço com um grande estoque de peças para atendimento imediato. Os custos mensais desses materiais diretos utilizados na fabricação são carenagem principal, 320 peças, sai R$ 3.000, tampa de carenagem, 320 peças, sai R$ 1.400, teclas, aqui 4,169 peças, dá R$ 1.200, são bastante teclas, né? Então, 4.000 teclas, placas eletrônicas, 320, R$ 2.000. Então, aqui eu já consigo montar elas sem ter desperdício de material. Qualquer problema futuro que possa ocorrer devido à falta de peças nos fornecedores, estaremos preparados com um estoque controlado de peças na fábrica e administraremos o período de escassez, com um bom capital de giro, satisfatório e muita criatividade. Não deixe seu negócio à mercê da concorrência. É importante identificar quem são os seus principais concorrentes, onde estão localizados, quais são os pontos fortes e fracos de cada um e o espaço dos seus produtos que ocupam o mercado e quais as vantagens e desvantagens que tem em relação ao produto oferecido por você. Como eles distribuem e anunciam seus produtos? O que pode ser feito para superar as vantagens de seus concorrentes? Atualmente, são poucos concorrentes. Os principais estão nas grandes capitais do país. Mas o mercado segue em expansão. Com certeza, futuramente, teremos mais concorrentes. Mas estamos sempre fazendo nossa pesquisa, procurando saber o que os clientes esperam receber. Quais são as novidades tecnológicas que estão surgindo nos meios de pagamento? Isso nos ajuda a ter vantagens sobre os nossos concorrentes. Atualmente, nosso produto tem a mesma tecnologia que eles. Nosso diferencial está em acompanhar as tendências desse ramo de negócios e inserir tendências mundiais específicas. Um exemplo é usarmos plásticos reciclados na construção de nossas máquinas. Isso mostra que estamos preocupados com o planeta e que somos uma empresa de princípios, com um olhar para o futuro. Muito importante. Tem várias pessoas que negociam quando as empresas têm esse olhar diferenciado. Uma mensagem bem tranquila que pode diferenciar da concorrência realmente. Mas vem a pergunta. Por que o concorrente não pode fazer a mesma coisa que você? O seu negócio, a sua ideia, seja muito boa. Mas logo que verem que essa ideia tem fundamento, ela tem tudo para dar certo, a concorrência também vai visualizar isso. Eles precisam se ligar nesse ponto de contrato, de exclusividade daquele modelo. Eles só podem fabricar se for de um outro, alguma coisa assim, para eles se garantirem no contrato. Propaganda. Como você divulga os seus produtos? Ou vai divulgar os seus produtos e serviços para o seu público? Como o público tomará conhecimento da sua existência? O consumidor, primeiramente, precisa saber que o seu produto existe e que lhe dará benefícios. Só assim ele poderá comprar o seu produto. Como a propaganda atingirá o público que você deseja conquistar e vender seu produto? Principalmente, é necessário indicar onde será feita a divulgação, com que frequência, de quanto em quanto tempo, e ainda qual será os seus custos para escolher e qual é a melhor maneira de divulgação. Então, aqui você vai fazer essa análise de mercado e ver como que você vai trabalhar com o marketing nessa questão. Ele trouxe aqui para nós, propaganda. Nosso produto será divulgado através de site, como a gente criou lá em cima. Usaremos as redes sociais para divulgá-los aos clientes. As mídias sociais, elas são gratuitas, mais ou menos, né? Para quem vai divulgar, não é. Como Instagram, WhatsApp, Facebook e outras. E possui mais alcance que as propagandas de TV e panfleto. Somos inovadores e devemos seguir a tendência de divulgação para o sucesso do nosso produto. É claro que se você for pensar em divulgar o seu negócio em redes sociais, hoje é o que a grande maioria faz. Mas para quem trabalha na parte de empreendedorismo, sabe que essa gratuita não dá resultado. Ela vai te dar um resultado de 2%, 3% só. Que é gratuito. Para você ter resultado, você tem que investir dinheiro. Então, por isso que precisa de capital para investir em marketing. Propaganda de Facebook, Instagram, isso aí funciona, que é uma beleza. Mas você tem que impulsionar para ele chegar a todos os clientes e realmente poder ter resultado. Aqui, talvez eu modificaria um pouquinho, porque ele colocou aqui que são gratuitas. As mídias sociais são gratuitas. Não está errado, são gratuitas. Mas deveriam colocar aqui um ponto que, para dar mais resultado, teria um investimento aqui nessa parte de propaganda. Primordial para qualquer empresa aparecer no mercado. Conclusão agora. Vamos ver o que ele pede aqui. Conclusão. Apresente a conclusão e a elaboração do plano de negócios. Aí aqui tem a formatação e depois a referência. Já está terminando já, para a gente poder ter uma ideia. Este plano de negócio é um documento que resume bem todos os pontos importantes para o lançamento de nosso produto. Acreditamos que os investidores vão encontrar todas as informações necessárias nesse plano. Entendemos que todos que procuram empreender em algo no futuro devem realizar um plano de negócio, pois ele ajuda a atrair investidores, auxiliar na identificação e restrições de seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Isso quer dizer o quê? No plano de negócio, você pode errar que dá tempo de você abiscar e reescrever de novo. Igual que a gente viu ali, né? Na parte de marketing, por exemplo, de propaganda. Ah, que são todas gratuitas. Já sabe que não funciona. Então ali ele pode reescrever e colocar, sei lá, 10% da empresa, do lucro da empresa, vai ser direcionado para o marketing. Aí, pô, tem muito mais anexo, que é o que deveria ter colocado ali, para ter mais fundamentos. Ficou bem legal. Deu para a gente ver que o plano do negócio dele está bem legal. Já falei a conclusão, mas faltou essa parte aqui dos pontos de distribuição. Eu vou trazer aqui para vocês direto. É como que seus produtos vão ser entregues. Então, nossos produtos serão vendidos no site da empresa, onde os clientes terão facilidade para acessar os produtos e verificar as características físicas e funcionais. Também haverá uma página no site, um chat, para que o cliente possa conversar diretamente conosco, retirar suas dúvidas online e fechar o negócio. Nosso prazo de entrega para cidades próximas no raio de 30 km será imediata, com uso de veículo próprio para cidades com distância maior ou prazo de entrega de 3 dias enviado pela transportadora. Em outros estados, ele não colocou, porque ele já colocou ali que, bem especificado, que é regional. É Rio Grande do Sul. Então, por isso que ele não colocou as outras, mas ficou bem legal. E a conclusão e os referenciais que ele colocou. E ainda acrescentou também o Senai. Como eu falei, citações nesse trabalho não precisam ser muitas. Então, ele trouxe 3. Duas que ele referenciou lá no início, lembra? Que é esse RCT aqui, que eu trouxe lá o site para vocês. E o Piramidal aqui. E esse Sebrae que ele falou sobre o Sebrae da mão de obra. Então, colocou aqui também, plano de negócio, Brasília 2013, bem tranquilo. Deu para entender, no geral, como funcionou? Ficou legal? Mais claro para vocês, talvez, construírem? Dúvidas? Vocês podem tirar agora, bem tranquilo. A gente pode falar. Ah, faltou o resumo, né? Ainda bem que eu cheguei lá em cima. Vocês vão ver que agora ele vai fechar com todas. Porque ele já descreveu todo o trabalho. Então, agora a gente vai colocar esse cara aqui. Não tem parágrafo no resumo, tá, pessoal? E aqui, ó. Espaçamento é simples. Vocês olham aqui, é o 1. E aqui, justificado também. E o tamanho é 10 e não 12, tá? Se ligam, está lá no plano de vocês lá. Nesse plano de negócio, buscamos descrever o passo a passo. Todo o estudo e dados levantados para o lançamento de nosso produto. Que será uma leitura de cartão magnéticos. Que aceita todos os tipos de cartões produzidos com materiais reciclados. E com certificação URL de segurança. Nesse plano, o investidor vai encontrar as informações sobre o processo produtivo, fornecedores, custos-lucros, estrutura da equipe, localização da empresa, entre outros pontos importantes, como motivação e oportunidade que nos levam a empreender nessa área. Olha só. Ficou show de bola. Quem gostou desse resumo vai ler o trabalho dele. Essa é a intenção. Por que ele é feito por último? Porque ele pegou um pedacinho de cada um, mais importante, e montou o resumo. O resumo ficou bem enxuto, bem pequeno. Ficou direto ao ponto, sem encher linguiça. Então, ficou bem legal. E aí, o que vocês acharam desse trabalho aqui? Vamos trocar uma ideia agora. Para ver se vocês estão com dúvidas. Ou esse aqui vai dar um... Sei lá, um início para vocês agora. Ficou mais claro, mais tranquilo? Ah, da minha parte... Clareou? Acho que ele pegou bem complexo e bem extenso. É porque eu detalhei ele muito, né? Tipo, eu fiz um paper em uma aula. Então, tipo, realmente ele ficou longo. Mas acredito que ele ficou mais claro para vocês, né? Por isso que é importante vocês terem cinco integrantes. E aí vocês dividem as funções, aí fica mais fácil de vocês construírem. Felipe, eu acho que o seu áudio está desligado. Estou vendo que você está tentando falar, mas não está chegando aqui, não. Diego, pode falar, Diego. Pode escrever lá, Felipe, que eu falo para você aqui. Tem bastante coisa para desenvolver, mas vai dar tudo certo. Deu uma clareada, assim, apresentando ele? Deu, deu uma boa clareada. Até que o site ali que o senhor apresentou, dá para dar uma boa lida. E aí, a partir dali, construindo, né? E desenvolvendo, que é o objetivo, né? Ficou bem mais tranquilo de vocês olharem assim a visão, né? A Genaína ficou um pouco com medo, porque o trabalho dela está simples. Não, mas a simplicidade é tudo. É só vocês descrevendo, conforme a gente viu ali. Podem pegar essas ideias que eu coloquei aqui. É claro, copiar é plágio, né? Vocês sabem disso. Mas a ideia, nada a gente cria. Tudo se copia e se transforma. Então, você vai olhar a ideia, trazer para o seu universo e reescrever ela. Aí, você vai ver que não fica tão difícil, porque você já tendo um modelo pré-pronto, aí fica mais fácil para trazer para a sua realidade. Pior, se eu não tivesse trago ele para vocês. Aí, pô, vocês vão falar, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu vou travar. Assim não. O lugar que vocês travarem, dá para vocês visualizarem o vídeo de novo e ir montando conforme vocês vão querendo. É lógico que ali só foi um modelo, né? Vocês podem diversificar dependendo do produto que vocês vão trabalhar. Como eu trouxe ali lá no início para vocês, vocês podem falar sobre loja virtual, sei lá, fábrica de sorvete, coisas assim bem diferentes, restaurantes, que eu só trouxe todo o processo do que é um planejamento estruturado. Felipe, era só para comentar que as dúvidas vão aparecendo ao longo do trabalho mesmo. Isso aí, meu garoto. Beleza, é isso aí mesmo, galera. Devagarinho a gente vai tendo dúvidas e a gente vai tirando. Não deixa esse por último não, tá, galera? Porque aí realmente vão ver que ele tem uma dificuldade maior, tá? Então tenta estruturar e seguir o modelo. Firma o grupo de vocês. Se falta alguém, coloca lá. Mesmo que tenha que desmanchar um grupo para ir cada um por uma ponta para formar os cinco que vai facilitar a vida de vocês, acredite. E peguem já um plano real de algo que vocês já trabalham. Tentam fugir desse que vocês sonham em fazer. Tragam esse paper que eu trouxe de modelo para vocês. O aluno já trabalha nessa área realmente. E trabalha há muito tempo. Então ele soube exatamente o que ele trazer para a escrita dele. Porque se ele tivesse só um sonho de realizar, ele não ia saber a metade do que ele descreveu ali. Ele só conseguiu descrever com riquíssimos detalhes porque ele já atuava no campo. Tentam trazer também para essa área aí de vocês. Vê cinco integrantes. Olha qual é o melhor setor que vocês trabalham. Qual é o produto melhor de se descrever, vamos dizer. E separa ali. Cada um vai fazendo uma coisa e vai ser bem tranquilo. Beleza então, meu povo lindo. Se não tem dúvidas, um bom final de semana para a gente. Se divirtam-se aí no dia do gaúcho. Que eu nem sei que dia que é, mas eu sei que está próximo. As escolas estão fervendo aí já com esse negócio de comemoração. Acho que é terça-feira, se eu não me engano. Se cuidem aí com as chuvas e que Deus abençoe todos vocês e protejam vocês e os familiares. Tranquilo então, meu povo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, para a gente já dar uma olhada no trabalho de vocês e tirar as dúvidas que vai vindo, como o Felipe falou aí, ao decorrer do planejamento. Beijo no coração e até lá então. Qualquer coisa, vamos chamando aí que a gente está junto. Valeu, fui!